Agora é minha perna! Juntou sostenha Juntou o que a merda Todo dia sexto Juntou sostenha Juntou muito feliz Ai dee Ai dee Ai dee Ai dee Ai dee Que vai roubar A lua me deu O que é isso? Eu quero pedir ajuda de vocês Já com mais um bom dia para o meu lugar Eu quero pedir ajuda de vocês 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 Eu quero pedir ajuda de vocês